Olá, aqui é o David de Lima e eu tenho vários relatos de lobisomem para vocês. São relatos reais enviados pelos seguidores, se você tem um relato, manda pra mim lá no Insta. Vamos aos relatos. O primeiro relato foi enviado pela Manu. A Manu conta que o seu avô quase foi levado por um lobisomem. Na época, o seu avô ainda era apenas uma criancinha, um bebezinho. E no meio da madrugada, ela começou a ouvir um som muito assustador. A princípio, parecia o som de um cavalo correndo ao redor da casa, pois os sons de pisadas eram muito fortes. Até que, de repente, aquele som parou. Assustados, eles foram até o quarto do avô da Manu. Foi aí que os seus bisavós viram uma cena terrível. Um braço grande e peludo estava passando por dentro de um buraco feito na parede. E aquele braço, peludo e com garras, estava tentando alcançar o avô da Manu. Aquela coisa parecia ter cavado a parede, até porque as casas naquela época eram muito simples. Foi aí que a bisavó da Manu tirou o filho dela dali. E ela pôde ver os dois olhos vermelhos daquela besta que estava ali, tentando pegar a criança. Porque, como todos sabem, o lobisomem gosta de comer crianças. Principalmente as recém-nascidas. Depois de alguns minutos, aquela coisa saiu dali. E hoje, ela se tornou apenas uma lembrança. Uma lembrança muito assustadora. Próximo relato. Esse é um relato contado pelo Neto, lá também no meu Insta. Neto conta que ele ficou até tarde assistindo televisão. Então ele acabou decidindo dormir ali mesmo, no sofá da sala. No meio da madrugada, ele acordou com um som muito alto. O som parecia estar vindo do portão da casa dele. Era como se algo tivesse passado por ele. E infelizmente, o Neto tinha razão. Muito assustado, o Neto viu que pela janela tinha uma sombra enorme passando por ela. Pensando que alguém tinha invadido a sua casa, um bandido. Ele ficou quieto e ficou reparando o que aquela coisa iria fazer. Foi quando ele viu que um focinho estava debaixo da porta. Como se estivesse farejando pela porta e pelas frestas da janela. O Neto ficou completamente assustado. Mas não podia fazer nada, a não ser aguardar. Até que aquela coisa ficou ali por alguns minutos. Seja o que for que estivesse ali do outro lado da porta. Fazia rosnados e sons muito estranhos. E aquela coisa pareceu fugir. Somente depois que Neto chamou seus pais. E quando eles levantaram, aquela coisa não estava mais lá. Mas um detalhe. O portão estava aberto. Neto nunca mais viu aquela criatura. Mas marcou a vida dele eternamente. Próximo relato. Já copia o link desse vídeo, deixa o seu like aí e comenta. Esse é o relato do Rian Silva. Rian conta que sua mãe morava numa casa muito simples. Era uma casinha feita de madeira. E entre as madeiras tinha uma fresta. Que dava pra você enxergar do outro lado. E numa noite de quinta-feira a mãe dele viu algo assustador. Três minutos é pouco pra contar. Então vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de copiar o link. Tchau. Tchau.